Bom dia, meninas! Pra quem não me conhece, meninas e meninos, que eu sei que tem meninos aí também que me assistem. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciana Pompeu, sou a dona desse canal, e esse canal foi criado pra me estar ajudando, o que eu sei pra me estar poder passar pra vocês, pra me estar ajudando vocês, tá? Pra quem não me conhece, que assiste de primeira mão, eu trabalho, eu tenho uma loja em casa, e com esse canal, eu graças a Deus, eu venho ajudando meninas aí, que eu sei que elas me falam no Instagram, me deixam bem nos comentários, e eu sou grata por cada uma de vocês. Gente, hoje meu conteúdo vai ser completamente um pouco diferente, mas vai ser aliado com a loja também. Eu tô indo pro centro agora, eu vim entrar aqui na loja pra me mostrar pra vocês, eu tô indo buscar um papel de parede pra me pôr aqui na minha parede, ou comprar uma tinta, não sei o que. Vou fazer, mas eu quero colocar na minha tinta ali, né? Porque, eu não sei se vocês viram, eu comprei um espelho, mandei fazer um espelho camarim, e três lâmpadas não tava funcionando, aí ele veio ontem, buscou e levou pra arrumar. Falei, enquanto isso, eu vou aproveitar e vou dar uma arrumada naquela parede ali, que tava encardida na parte de baixo. E hoje eu vou tá falando pra vocês alguma coisa, eu vou tá conversando com vocês, vou fazer tipo um mini vloguinho pra vocês aí, espero que vocês gostem. meu cabelo tá moeado, mas não tem secador, gente, em casa. Aí, deixa assim mesmo. Tá quente? Ó como tá quente. Ó, essa... Aí, gente, ó, aquela parte ali meu ali, aqui fica o espelho, né? Eu quero buscar um papel de parede pra me pôr ali, e ali que fica o espelho, ou... Aí eu coloquei a mesinha ali, coloquei um puff, e... Ou pintar de rosinha clarinho, um rosinha bebê, um rosinha... Alguma coisa eu quero fazer ali, né? Aí eu tô indo no centro, mas tô com essas duas... Essas duas ideias. Vou ver o que que eu faço, né, minha gente? Vou ver o que que eu faço. E espero que vocês gostem do vídeo de hoje, é um vídeo que eu... É um pouco diferente. E aqui, vou dar um close aqui no meu espaço. Gente, graças a Deus ela... Graças a Deus não, que eu gostaria que ela estivesse vazio, mas é bom que tem peça pra tá mostrando pra cliente, ó. Esse é meu espaço. Tá fechado. Na hora que eu chegar, eu vou tá atendendo, né? E... É aqui, meninas. Então, vamos lá. Vou pro centro e vou levar vocês comigo. E... O espelho, eles tiraram da moldura. Ó o espelho aqui. E aqui é eu. Oi! Então, vamos lá. Oi, gente. Tô aqui no centro da cidade onde eu moro. Essa cidade aqui é Nova Mutum. Pesquisa aí no... No Google, né? Pesquisa aí pra vocês verem aonde é essa cidade. Gente, é a melhor cidade do mundo. Eu amo essa cidade. Sou apaixonada pela cidade. Eu sou cuiabana, mas eu amo Nova Mutum de paixão. Eu abaixei aqui a máscara, porque não tem ninguém perto de mim. Então, a gente pode baixar. Mas todo mundo tá andando com máscara na cidade, né? E... E é isso. Tô indo lá comprar ou a tinta, ou papel de parede pra me colocar no meu espelho, lá naquela paredinha lá que eu mostrei pra vocês. E vim trazer vocês comigo, certo? Vim de bicicleta. É a única meio de locomoção que eu tenho. É minhas pernas e a bicicleta. E gostaria de comprar uma moto, mas agora não tá tendo como comprar, né? Não tô conseguindo comprar. Mas... E é isso aí, né, gente? Então, vamos lá. Aí, gente. Vou levar um pouquinho. Vou tentar pedalar aqui com uma mão. Ó, ó a minha bolsa. Olha aqui o canteirinho, né? Essa cidade é linda, gente. Linda, 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 linda. Os centros. Aqui é o centro. Então, vamos lá. Aqui é o mercado, né? E aqui é o centro. Então, vamos lá. Essa cidade, a maioria das cidades, tem essa... Essa faixa, essa rua, no meio da pista. É ciclista, né? Foi ciclista. E é muito linda essa cidade, gente. Ó o centro. Pra vocês que não conhecem, vão conhecer agora a minha cidade. Onde eu... Ah, já tem outra cidade, gente. Agora é minha. Ai, tem gente me olhando, achando que eu sou louca. Sou louca não, sou youtuber. Almoço. Cuidado, moço. Sou doida. Então, vamos lá. Oi, gente. Cheguei da rua. Fui fazer almoço. Nem abri a loja de manhã. E... Olha esse cabelo como tá arrepiadinho. Ô, meu Jesus. Misericórdia. É... Fui fazer almoço. E nem abri a loja de manhã. E aí, pra completar, eu... Meu fardinho já chegou. Vocês já lembram do fardinho que eu falei pra vocês que... Que tinha perdido, extraviado aqui? Chegou, gente. Aqui, ó. Acabei de pegar. É... Meu short saia que... Que... Que tava lá junto, né? E já vendi já. Comecei a atender agora. Já... Agora já é o quê? Quase duas horas da tarde. E já comecei a atender. Não repara essa cara brilhosa, porque de manhã passei um protetor solar. E... Desculpa, gente. Tô só endereitando aqui, tá? Passei um protetor solar e tá por isso que tá brilhando desse jeito. Já atendi duas clientes. Graças a Deus. É... Já vendi hoje, né? Não atendi de manhã. Gente, acabei comprando tinta. Tinta pra mim passar naquela bendita parede ali que tem cardida. E... Vocês vão ver. Só que eu tô esperando um rapaz vir entregar. Ele falou que ia entregar com meia hora e agora já é duas horas. E até agora não veio. Vou fazer uma ligação pra ele pra ver se ele vem, né? E peguei... Eu vou mostrar pra vocês aqui a... Vou virar o celular pra lá pra vocês verem o que chegou. Certo? Foi só short saia que tava... Mas só aqui pra mim. Já acabei de vender um agora, né? 95 pila. Já. Aliviou, né? Pra quem não tava parado, né? Esses dias tava parado. Graças a Deus tá vendendo, né? Vendeu. Hoje. Graças a Deus. Então, vou mostrar pra vocês aí o que veio no fardinho. Gente! Aí, ó. Veio no fardinho, ó. Rasguei. Aí a sacolinha. Veio... Já vendi um shortinho saia, né? E veio esse vestidinho. Um. Veio. Pedi só um que eu queria conhecer, né? Primeiro. Ó. Veio esse vestidinho. E... Vou vender esse vestido a 89,90. Ó. Shortinho saia. Só pedi um shortinho saia, gente. Esse vídeo era pra ser o mini vlogger do meu dia. Mas tá valendo, né, gente? Ó. O off. Peguei dois off. Olha o pink. Peguei três pink, mas cada um tá num tamanho que eu amei esse rosa. ó. E, ó. É só esses aqui. Eu vendi um preto já, gente. Gente, pra completar, deixa eu falar pra vocês. Eu fui comprar lá na rua. É, lá no centro. Fui comprar o... O... A tinta, o papel de parede. Não achei o papel de parede que eu queria, gente. Aí eu peguei e comprei o... A tinta rosa bebê. Pra pintar essa parede. Só que até agora eles não vieram entregar. Então, esse vídeo vai ter a segunda parte. Vou fazer a segunda... A segunda parte pra vocês. Ou não, né? Eu vou ver como que fica. Porque eu quero mostrar pra ele como que vai ficar. Porque o homem do espelho ficou de trazer o espelho pra mim. E eu queria mostrar pra mim atender um cliente. Mas tem cliente que fica com vergonha. Se tem... Se eu, que agora acabei a vergonha, né? De falar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, gente. Por vocês estarem seguindo... Eu. Muito obrigada por vocês se inscreverem. Estarem aí junto comigo, né? Me dando dicas. Me dando ideia. E graças a Deus, gente. Eu falei ontem no último vídeo. Falei esses dias no último vídeo. Que eu tava meio assim pra baixo. Mas é por conta que... Na minha cidade tá tendo muitos casos. E a gente morre de medo, né? Mas Deus é mais. A gente tem que confiar em Deus primeiramente. Depois que tudo vai dar certo, né? Que logo tudo isso vai passar. Certo? E que a gente vai... Vai passar. E a gente vai... Tudo o que aconteceu, a gente vai ter como uma lição. Como um aprendizado pra gente, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar firme com Deus, né? E é isso, gente. E tem muitas pessoas que tá conversando comigo. Mandando áudio. Muito obrigada. Que tem vez a gente tá um pouco desmotivada mesmo. Isso é normal, gente. Quando você tá um pouquinho desmotivado. Eu falo pra vocês mesmo. Enquanto tá... De vez em quando tá um pouco desmotivada. Liga não. Isso daí é... Coisa do cão. Mas... Isso não significa que... Que a gente vai parar. Que a gente vai... É porque a gente fica um pouco triste, né? Com tudo que tá acontecendo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Gostou desse vídeo. Porque... É um vídeo simples. Básico. É um vídeo que eu quis fazer pra vocês. Mostrei a cidade ali. O centro da minha cidade. Eu mostrei aqui. O que eu quero fazer. Mas... É... Ele vai ficar longo esse vídeo. Então vai ter parte 2, né? Desse vídeo. Que vou mostrar pra vocês. Eu pintando. Vou mostrar pra vocês como que ficou essa parte dessa parede. Gente, eu quero dar uma... Eu quero dar uma mudada no meu espaço aqui. Eu quero dar uma... Uma... Quero dar uma mudada no meu espaço. E... Pra me ver, né? Como que vai ficar. Porque aqui vem bastante gente, né? É... E assim... A gente tem que dar uma mudada no espaço da gente. Se você tá bem com o seu espaço, beleza. Mas se você não tá bem. Se você quer mudar. Muda. Muda que é a melhor coisa que você faz. Que você vai tá... Fica bem. Eu tô só esperando. Se o homem vir trazer o entregador das épis... Eu vou começar a pintar esta parede. Pode ser que eu coloque aqui ainda nesse vídeo. É... Pintando a parede. Ou... Não sei. Vamos ver. Pode ser eu não colocar. É porque vai ter parte 2. Mas se eu colocar... É... É porque não vai ter parte 2. Né, gente? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Beijão. Vamos ver se vai ter parte 2. Né? Aí eu vou falar assim. Luciana parece meio variada. Não é não. Luciana é assim mesmo. Eu falo com vocês que parece que vocês estão bem aí. Comigo ouvindo. E... Conversando comigo. Mas é... Mas realmente vocês estão bem próximo de mim mesmo. Muitos de vocês conversam comigo no WhatsApp, no direct. São coisas muito legais. Muito bom, né? Falando do cara da tinta. Chegou. Ó, vê. Se ter... Se eu mostrar pintando aqui e tudo. É porque não vai ter parte 2. Mas se não eu mostrar... Porque vai ter parte 2 do vídeo. Certo, gente? Tchau, tchau. Aí eu fui lá, gente. Comprei essa daqui. Comprei um pincel. Uma tinta. E comprei uma lata de tinta dessa aqui. Pra mim. Pintar esta parede como está suja, ó. Ó. Quero só pintar essa aqui. Vamos ver como que vai ficar pro rapaz colocar o espelho, né? Gente do céu. Eu não consegui abrir essa lata. Teve que... Peguei aquele ali, né? Vou afastar um pouquinho mais pra lá. Arara. Vou começar a pintar. Aí teve que... De abrir aqui, ó. Pra começar... A pintar. Vou ter que apanhar por aqui. Não sei como que faz. Coloquei essa roupa, né? Esse brusão. E vou agora começar a pintar, né, gente? Vamos colocar aqui. Vou afastar essa... Eu não... Só vou pintar essa parede, minha gente. Só essa parede, tá? Vou afastar arara aqui. Se chegar a cliente aí, eu vou atender. Porque agora que é 5 horas, né? E vamos ver o que que faz, né? Ele vai fazer uma lasqueira, gente. Ah! Nunca pintei uma parede, gente. É a primeira vez. Ebolei meu cabelo aqui, né? E é isso aí, né? Vamos ver. Ó. Vamos ver o que que dá, né? Não sei se tem que desinfocair. Desinfocair. Ih! Sei não, hein? Vai dar merda. Só muito... Só muito... Ah, eu não sei se eu vou saber pintar, não, gente. Vamos ver, né? Caiu aqui. Gente, já tô vendo que eu sou um desastre na pintura. Ainda bom que eu mexo com roupa, porque se você fosse mexer com pintura, tava um ó. Repara o cabelo não, gente. É isso aí. Gente. Deu uma pausada aí, né? Pra gente, pra mim, arrumar seu cabinho. Ah, não, não. Não sou nem uma expert na pintura, mas fazer o quê? Eu não vou pagar ninguém pra pintar pra mim, né? E aí, eu não quero manchar a outra parede, não, gente. Só quero pintar essa aqui de rosa. Aí, gente. Aí. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, né? Pra mim dar a outra mão. Chegou o meu ajudante aqui. Ó. Já tô tudo pintada. E vamos? Oi, gente. Olha aí como que ficou. Tá secando. Vou passar mais uma mão. Oi, gente. Tô aqui fazendo o último desacabamento. Não sou uma... Não? Ainda bom que eu vendo roupa. Porque se eu fosse trabalhar com pintura, uma negação. O rapaz já veio aqui, já colocou o espelho. Aí eu coloquei uma fita nela do lado, né? Ele tinha que colocar o espelho. E aí eu falei, coloca que daí eu termino, né? Já tô fazendo o acabamento. Mas já ficou melhor, né? Olha a bagunça. Não foi muito bom pra mim pintar essas coisas, não. Não foi muito bom pra pintar? Não. É... E agora? Como que eu vou fazer? E agora, gente? Mas é isso aí, né? Vai só esperar fecar, tirar a tinta e finalizar o vídeo, né? Aí eu volto agora com tudo arrumadinho aqui pra vocês. O vídeo já sai. Gente, terminei. Já tirei a fita, né? Aqueles que elas... Esses aqui, essas manchas aqui... É outra tinta que eu... Quando eu mudei aqui, ela tava grudada. E já tirei um bocado, mas... Eu tenho que raspar mais aí. Só que a parede, né? Eu queria essa paredinha... Eu ia colocar um papel de parede. Tá fresquinho ali, ó. Teve de pedir ajuda pro auxiliar, pra minha filha. Pintar ali em cima pra mim, gente. Não tá focando. Porque... Até manchou lá. Porque eu não tava dando conta. Mas já ficou bom, né, gente? Eu vou falar pra vocês aqui. Vou afastar aqui, né? E... Falar pra vocês... É... Vou virar vocês pra mim aqui. Certo, gente? Me falar aqui quantos que eu gastei nesse... Pra me pintar essa parede. Ai, gente! Tô toda pintada. Meu marido... Eu mandei foto pro meu marido. Eu tava pintando. Ele falou... Moça, você é pintando! É porque, gente... Eu sou... Não sei pintar. Tem muitas coisas que a gente não sabe fazer, né? Né? A gente não é toda... A gente... Mas aliás, a gente não sabe o que fazer, mas a gente aprende. Eu fui na loja procurar saber o papel de parede. Só que eu cheguei lá, o papel de parede tava muito caro. Muito caro! Eu não tô na condição de tá gastando dinheiro, não. E eu tava afim mesmo de pintar essa parede aqui, porque ela tava realmente encardida. E meu espelho branquinho, né? É encardida. Eu já aproveitei que tinha três lâmpadas dessa moldura que não tava funcionando. Ele levou, tirou e levou pra arrumar. Falei, vou pintar. Como tava muito caro, sei que se eu fosse colocar o papel de parede, ia dar cento e pouco. E aqui, eu gastei, gente... É... Na tinta, gastei quarenta e três reais. Na bandejinha da pintura, gastei oito reais. Fita... A fita que prega, assim, ao redor, pra não manchar, né? É... Oito reais também. Oito e cinquenta e sete. E a... E o pincelzinho... Quatro reais, esse pincel. Só que aquele rolo eu já tinha aqui, que é das outras pinturas que a gente faz aqui, né? Eu já tinha. E... Aí, não precisou. Aí, eu falei que queria uma rosa bebê, um rosa clarinho, pra combinar com esse ambiente aqui, né? Eu aqui, tem muitas coisas que eu quero mudar. O primeiro que eu já mudei foi essa parede, porque eu tinha um outro espelho velho. E coloquei esse espelho maravilhoso, com esse espelho camarim, né? Que já dá uma clareada. Eu tô falando aqui de frente dela. De frente do espelho, porque eu fiquei até mais jovem, né? Só faltou o batom, que saiu tudo. E é isso, gente. Esse vídeo, se eu colocar tudo junto, esse vídeo vai sair longo. Mas eu vou colocar... Se vocês assistiram até aí, tudo bem. Se não, eu fiz a minha parte, coloquei até aí. E mostrei pra você alguma parte dos meus dias, que eu lembrei, né? Mini vroguinho, né? Mas saiu um vrogão. Mas eu fiz mais pintando a parede do meu espelho. Pintando a parede do... Como que eu vou colocar? Pintando a parede do meu espelho. Vou bolar uma ideia aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês aí, que me dão sugestão. Muito obrigada a vocês que seguem. Que estão me seguindo no meu Instagram, que é Closet do Pompeu. E muito obrigada por vocês mandarem palavras positivas pra mim. Eu sou muito grata. A todos vocês, tá, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Aí, hoje eu tava atendendo. Hoje, graças a Deus, as vendas aqui foi bom, bom. E atendendo, fazendo pedido e tudo mais. E chegou também meu fardinho. Mostrei aí pra vocês, né? Tchau, 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 tchau.